Você pode perceber que Ele está conosco E nós queremos adentrar a esta intimidade com o Senhor Aí é onde você está Na situação que você se encontra Coloque-se inteiramente na presença do Senhor Coloque-se intensamente na presença do Senhor E nessa experiência de intimidade Você e eu, todos nós Dizemos ao Senhor Que nós estamos dispostos A perder a nossa vida, se preciso for Para ser fiéis a Ele Para sermos fiéis ao Senhor Não há possibilidade, meu irmão Não há Não há possibilidade, minha irmã De ir ao martírio, se não for pela intimidade De abandonar o mundo, se não for pela intimidade De deixar os prazeres dessa carne, se não for pela intimidade De pagar o preço da dor, da perseguição De clamar por avivamento E muitas vezes ser rejeitado Rejeitada Talvez aí na sua comunidade Aonde você se reúne no seu grupo Talvez por você ser diferente Ser intenso demais naquilo que você faz Na sua entrega Na sua maneira de orar Mas só a intimidade Nos deixará Permanecer até o fim E se preciso for derramar o sangue Se preciso for derramar o sangue Como lá na carta aos hebreus Como lá na carta aos hebreus O autor da carta aos hebreus vai dizer Vós ainda não resististeis até o sangue Na vossa luta contra o pecado Sem intimidade nós não conseguimos resistir Sem intimidade nós não conseguimos resistir Coloque-se agora na presença do Senhor E queira ser íntimo dEle Queira ser íntima dEle Queira ser íntimo dEle Queira ser íntima dEle Aonde você está? Na situação que você se encontra Mas é uma decisão É uma decisão Eu prefiro estar contigo na dor Do ficar um dia somente sem ti Eu não quero Eu quero estar na tua presença Então vai dizendo para Ele Agora eu quero ser seu amigo Senhor A fé madura, a fé adulta É aquela fé Que é pautada na intimidade Na amizade com o Senhor Na amizade com aquele que nos visita Na amizade com aquele que nos toca Na amizade com aquele que nos salvou Então diga para Ele Eu vou cantar Até na morte vou cantar E a melodia subirá Até o teu trono Se a verdade do meu canto Atrair E os seus olhos se voltarem Para mim Verás meu coração Verás que é todo teu E me chamarás a estar contigo Eu quero te buscar Eu quero te buscar no secreto Na intimidade Quando eu não preciso provar nada Para ninguém Eu quero te buscar Quando ninguém me vê orando Mas eu estou ali Porque eu te amo Eu te busco Porque eu te amo Eu não preciso provar Para ninguém Que eu estou Orando Eu não preciso chamar A atenção de ninguém Diga para Ele Eu quero chamar A tua atenção Fala para Ele agora Solta a sua voz Sem medo E diga para Ele Eu quero chamar A sua atenção Com a sinceridade Do meu coração Eu quero chamar A sua atenção Com a entrega Do meu coração Diga para Ele Eu quero render A minha vida O meu coração Senhor A Ti E quero ser íntimo Quero te buscar Na intimidade Quero te buscar Na dor Na enfermidade Em cima de uma cama Passando por tribulação Por perseguições Não entendendo Muitas vezes Mas eu quero estar contigo Como lá no livro Do Levítico No capítulo 6 Vai dizer Que o sacerdote Todas as manhãs Vai lá E coloca Sobre O fogo do altar A lenha Para que Ele nunca Se apague Que essa lenha Seja a minha disposição De estar contigo Eu quero estar contigo A todos sempre Fala para Ele Eu quero estar contigo A todos sempre Eu quero permanecer contigo Mesmo na dor Mesmo no sofrimento Porque eu sei que Diante da sua presença O Senhor curará O meu coração As feridas Da perseguição Da decepção Da traição As feridas Da indiferença Das pessoas Eu sei que na sua presença O Senhor trabalhará No mais profundo Do meu ser Eu sei que eu preciso Estar na sua presença As vezes eu me engano Quero estar na presença Dos outros Quero buscar o auxílio Das outras pessoas Mas o meu auxílio É o Senhor Eu quero Estar contigo Tudo sempre Não só um dia Não só uma semana Não só um mês Mas tudo sempre Para que pela intimidade Se preciso for derramar O meu sangue Eu serei capaz De derramar Eu serei capaz De derramar Com a melodia Do martírio Cantando ao Senhor As maravilhas Do Senhor Como os cristãos No coliseu No circo máximo De Nero Cantavam o salmo Senhor Enquanto as feras Os devoravam Simplesmente Por eles serem cristãos Eu quero Como eles A intimidade Que eles tinham A intimidade Que os mártires Tinham Eu quero Senhor Eu quero a intimidade Dos mártires Do tempo atual Como muitos Têm sido Degolados Queimados Presos Perseguidos Mas pela intimidade Não te abandonam Não te deixam Porque são íntimos São amigos E sabem Que vale a pena Se preciso For morrer Se preciso Derramar Cada gota Do sangue Por amor A intimidade Nos levará A isso E a intimidade Nos levará A cura Do nosso coração Ah Senhor Nós queremos Ser íntimos Do Senhor Eu te dou o Tudo Senhor Eu te dou a minha vida Eu te consagro A minha vida O meu coração E eu quero Senhor Cantar a melodia Do martírio Se for preciso Oração Eu te dou a minha vida Agora Eu te dou a minha vida Eu te dou a minha vida Eu te dou a minha vida Vou cantar, Senhor Vou cantar Até na morte vou cantar E a melodia subirá Até o Seu trono Quando a verdade do meu canto atrair E os Seus olhos se voltarem para mim Verá meu coração Verá que é todo o Seu E me chamará a estar contigo Todo sempre Verá meu coração Verá que é todo o Seu E me chamará a estar contigo Todo sempre Verá meu coração Verá que é todo o Seu E me chamará a estar contigo Todo sempre Glória a Deus Obrigado, Senhor Muito obrigado Obrigado, Senhor E aí E aí E aí E aí E aí